Ei, Luiz Marcelo, com você, nesse trecho curto que você vai assistir, eu falo a respeito de processos, como você viver isso sem sofrimento, talvez com dor, mas sem sofrimento, se apegando a um polo. Assista até o final para que você possa compreender e espero que isso contribua com a sua existência. Valeu! Se o próprio ato sexual é um milagre divino que nos faz crescer e multiplicar, esse é o lugar. Vive o que tem que ser vivido no processo, não importa o que você vai viver, se é sujo, se é percaminoso, etc. Não importa esse lugar. O que importa é a purificação, é olhar e falar, vivi esse lugar aqui, purifiquei, vivi, purifiquei, e estou consciente desse processo. Esse é o lugar que você vai... Chega uma hora e você fala, bom, esse processo aqui eu já não preciso mais viver, eu já entendi o inteiro dele. Próximo processo. Esse, quem é MIT 4S, é o arcano 10 puro, a roda da fortuna. Roda dentro de rodas. Você está vivendo roda dentro de rodas o tempo todo, o tempo todo. Próxima roda. Aprendi nessa roda, salto para a próxima roda. Aprendi essa roda, salto para a próxima roda. O que diz a roda do Sama? O que ela fala, a roda do Sama? O poema da roda do Sama. Viemos girando do nada, espalhando estrelas como pó. As estrelas puseram-se em círculos e nós no centro dançamos com elas. Como a pedra do moinho em torno de Deus, gira a roda do céu. gira e movimenta a roda do céu em torno de Deus, de ó, de re, va, vi, re. E aqui é o que eu quero trazer para vocês. Segure um raio desta roda e terás a mão decepada. Segure um raio desta roda e terás a mão decepada. O que é isso? Segure um polo. Se fixe em alguma coisa, como aquilo lá agarrado. Por isso que tem lá na figura, nas figuras da roda da fortuna, tem os seres, né? Os seres aqui, ó, essa é a figura da roda, né? Agarrado na roda, ó, e pendurado na roda. E tem o quê? A figura da esfinge, lá em cima, ó, só andando que nem aquele ratinho, sabe? Na roda, né? Que não se agarra à batente direita nem à batente esquerda. Ele está vivendo o processo, olha que lindão, vivendo o processo. Não está confundido com a roda, não está identificado, se desidentifica, para de se confundir com aquele processo e vive o processo em si, até pular para a próxima roda. Girando e girando, essa roda dissolve todo e qualquer apego. Não tivesse apaixonada, ela mesmo gristaria, basta! Até quando há de seguir esse giro? Cada átomo gira desnorteado, mendigos circulam entre as mesas, cães rondam um pedaço de carne, o amante gira em torno do seu próprio coração. Envergonhado, ante tanta beleza, gira ao redor da minha própria vergonha. Uau! Ó, MIT 4S. Se você não está aí, deveria estar, porque isso aqui é puro, 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 puro conhecimento de sabedoria superior. Ei, curtiu? Então, se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber mais conteúdo. Acima de tudo, compartilha com outras pessoas para que você possa ajudar o movimento. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!